Oi gente, hoje é terça-feira e eu estou sozinha na casa da Tami porque tá todo mundo trabalhando ou na faculdade e agora já é meio de pouquinho e eu tô esperando a irmã da Tami chegar pra almoçar porque eu não quero comer sozinha e aí eu decidi dar uma arrumada nas minhas roupas porque tava tudo... eu faço uma zona em mala aí deixa eu ver o que eu tenho pra fazer hoje eu vou almoçar e eu já vou tomar meu banho depois eu tenho que ir na manicure fazer as unhas porque hoje tem evento e eu não posso ir com essas unhas, né? pelo amor de Deus e aí assim que eu chegar na manicure eu vou me arrumar porque às 5 horas o motorista do Boticário vem me pegar pra me levar no evento então esse é o plano, né? Eu espero que dê tudo certo e eu vou usar... não, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou usar um vestido preto que ele tem as costas meio nuas ele é todo rodadinho eu deixei na cadeira desamassando porque, né? Tava dentro da mala mas eu vou ter que passar de qualquer forma vou usar, deixa eu mostrar esta bolsa ó, esta bolsinha achei bem bonita olha só e eu vou usar um saltinho, aquele meu salto grosso vermelho acho que vai ficar bem e eu pensei no meu cabelo fazer um... aquele meu coque alto porque... como o vestido é cavado, com as costas cavadas eu acho que vai ficar legal, assim, tipo, não ter nada atrapalhando a visão das costas não que, né? O meu cabelo... meu cabelo tá curto não ia ficar tapando as costas mas, de qualquer forma, acho que vai ficar um efeito legal ainda mais que como eu faço o coque fofinho ele aparenta ter mais volume, ter mais cabelo, né? então, quem olha pensa que eu tenho cabelo e... ai, é isso eu acho gente, já tá na hora de eu sair pra fazer a unha e eu vou mostrar o meu look pra vocês que eu estou usando eu tô com uma sainha aquela saia... a saia perfeita da... da chicambolacha, é o mesmo nome dela eu coloquei ela bem alta pra pegar o menos possível na tatuagem porque eu tenho que... eu vou passar agora e comprar o plástico porque aqui não tinha pra fazer o curativo então, eu fiquei com o curativo que eu fiz ontem no... no estúdio e agora eu tomei banho tive que tirar e... né? passar pomada e tal mas agora eu vou comprar o plástico no mercadinho tô com uma regatinha da Quentes que eu gosto muito aqui por cima eu tô com um... como é que é o nome disso? um kimono que eu... sério, eu amei muito isso daqui que é um kimono da Whatever nos pés eu estou com uma sapatilha da Moleca que é a melhor sapatilha do mundo tipo, baratinha e muito confortável bolsa da C&A e eu já tô atrasada vamos sair e fazer essas unhas que estão indecentes gente já... agora é 4 e... quase 4 e 15 e o motorista vai me pegar aqui às 5 horas eu já tô com o cabelo feito o vestido tá passado e eu acabei de voltar da manicure então eu estou com as unhas feitas o que me deixa muito feliz porque eu odeio estar com as unhas feias e sem fazer eu deixei aqui rodando um vlog da Nina tô tomando um energéticozinho, né? que eu não sei viver sem essa bagacita aqui e... eu vou separar as maquiagens que eu vou usar hoje ai meu Deus, derrubei muitas coisas eu quero usar deixa eu dar um pause aqui eu quero muito usar esse batom aqui que foi o da Dylos aquele batom mate que a Tami comprou pra mim na Beauty Fair eu tô muito afim de usar ele que é esse... que é um tom marrom bem escuro e o meu vestido é preto essa porta é vermelha eu acho que vai ficar legal eu queria gravar eu queria muito gravar o vídeo de me maquiando tipo, o Make Hell só que... ai só que... eu tô com medo de dar atraso minhas unhas ainda não estão muito secas pra pegar a câmera colocar no tripé e tudo mais então eu acho melhor não gravar porque... tô com medo mesmo que estrague a unha e tudo mas como eu tô vlogando vocês já vão ver um pouco gente, eu separei as maquiagens que eu vou usar cara, tô morrendo de medo de estragar minhas unhas tão tão bonitas ó, eu vou usar essa base aqui que eu amo que é 1, 2, 3, Perfect da Bourjois o corretivo vai ser esse daqui da Nars o Radiant Cream Concealer ah, eu não peguei meu pó que na verdade eu nem sei onde tá aqui vou usar meu pózinho Caraband Presser que eu amo trouxe esse triozinho triozinho ai gente da Wonder Woman que é o bronzer que eu vou usar mas eu acho que eu só vou usar o bronzer do kit como iluminador como iluminador eu vou usar o Grow Meets Pro da Benefit que eu amo pózinho pra celular corretivo lápis pra sobrancelha lápis pra iluminar a sobrancelha meu paint pot vou usar aquele duozinho de nylon e press pigment que é o que eu mais gosto de fazer nos olhos e vou fazer um delineadão com o duo boticário máscara vou usar a Colossal Super Filme que eu tô amando essa máscara e como blush eu vou usar o Warm Soul da MAC que eu ai amo gente que blush mais maravilhoso então esse vai ser o meu arsenal do dia gurias morram morram junto comigo com este batom ele é o líquido da Dylos na cor 18 Jets não sei mas gente ele é muito maravilhoso eu tô me amando hum leão do bom gente eu estou pronta este isso não ah tá isso é uma sujeira do espelho eu achei que meu vestido tava sujo ó eu estou com este vestido que ele é da Quintes e eu acho ele super bonito porque ele é super rodadinho e deixa eu mostrar as costas dele é meio nua nos pés eu estou opa olha a bagunça né nos meus pés eu estou com esse saltinho e com a minha bolsinha que eu não sei onde está estou bem contente com o meu look vai contar pra vocês por que que essa noite é tão especial e por que que é tão gostoso pra gente todo mundo aqui depois assim todo mundo se jogando no CRI você não é bom? já tem é comigo eu quero botão você tem que ser uma imagem mesmo gente olha os produtos vou mostrar aqui algumas coisas eu achei esse rosinha muito fofo gente tem o vermelho também olha esse vermelho tipo um vermelho que esteja quase na cor da imagem no próximo take eu paro de filmar e eu passo tudo na mão e mostro porque vlog é assim esse blaster é super bonito o brilho dele tem tia aqui passou agora tá tudo tem rímel e o rímel azul só que no azul tipo escuro que eu acho que eu vou amar muito mais do que aqueles azuis super a pedra olha o aplicador olha aqui gente olha o batom rosa que gracinha e olha esse glitter máximo né gente muito 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 bonito o gloss é maravilhoso gente estou aqui no evento e agora a primeira parte que eu falo com vocês eu só fiquei mostrando e olha só estou em ótima companhia Andresa a nossa branquela sardenta olha o bocão dessa mulher é lindo pessoalmente também só por foto e a maquiagem da Andresa a gente está arrasando a sombra dela batom da mulher chique que tem linha de maquiagem tudo certinho maravilhoso e eu conheci várias pessoas lindas vem cá dá oi também oi tem eu conheci uma de blogueiras lindas falei gente como todo mundo é muito mais bonito em 3D assim ao ver a cores a pessoa é linda e o legal é que eu toquei todo mundo falei tudo de verdade vem cá maravilhosa tipo então aqui só pra falar só pra vocês não comentarem depois ai a Jéssica não grava direito os vlogs ela esquece não estou gravando exatamente estou aqui gravando viu gente estou gravando aproveitando que agora o bafafá já passou e a gente já está sentado comi horrores tinha um doce maravilhoso aqui enquanto rei é isso aí gente mais tarde a gente volta a se falar beijei beijei gente cheguei oi Taminha oi você sentiu uma falta? eu senti já estou olha só meu botão está chorindo e olha só a minha cara esse pato fez sucesso lá no evento fez muito sucesso então não deixou que era o da Cat Von D o vampira meu ele é muito bonito é lindo gente lindo e vale muito a pena porque é 20 pila então ai gente cheguei comi estava triple estrogonofe não e ela me manda um atos tu gosta de estrogonofe? amo estrogonofe tipo the best e ai gente o evento estava super legal eu ganhei deixa eu pegar eu ganhei a necessairezinha que é linda né Taminha você gostou da necessaire? super linda eu achei ela super linda também já vou usar tudo a coleção está eu gostei muito da coleção achei ela muito é minha cara foi a coleção mais minha cara que eu já vi lançarem por causa da você combinou muito com aquelas fotos eu combinei muito foi engraçado foi engraçado foi engraçado é que o pessoal que trabalhava lá falou que eu era tipo eu era sereia da coleção e foi muito legal conhecer as pessoas muitas blogueiras que eu acompanhava mas eu estava comentando com ela que é muito assim diferente conhecer a pessoa ao vivo teve umas que isso me surpreenderam positivamente que eu não esperava que fossem legais assim e foram muitas outras foi totalmente o contrário mas no geral foi muito 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 legal e todo mundo é muito mais bonito ao vivo do que por vídeo agora eu sei porque as pessoas falam ai a tua pele tão mais bonita ao vivo do que no vídeo teu cabelo eu sempre achei ai mas não todo mundo é muito mais bonito ao vivo do que no vídeo ai gente eu vou me despedir por aqui porque agora eu vou tirar a maquiagem vou me deitar e vou editar o vídeo que né amanhã tem que ir coisas pro ar ai tu entende a triboa pra eu pago nossa triboa tipo muito mesmo eu postei ontem o vídeo do encontrinho e assim tá o vídeo era curto mas como ele tava em HD lá em casa ele levaria uns 10 minutos pra eu pago 15 o teu tipo aqui foi 2 minutos tipo eu gosto da minha internet é muito boa pra eu pago vídeos é isso gente acho que vou encerrar esse vlog que vai abranger ontem e hoje num vídeo só acho que vai ficar bom e a gente se vê num próximo vlog beijo mua tchau 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 tchau